Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Conheçam hoje detalhes da Operação Tigre, o dia em que as Forças Especiais do Brasil resgataram cidadãos brasileiros do meio de uma guerra civil na Costa do Marfim. E se você curte as Forças Armadas e Policiais do seu país, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Nos anos de grande turbulência política, em 2002, a Costa do Marfim mergulhou em uma sangrenta guerra civil e religiosa. A oposição liderada por Guilherme Soro e com o apoio dos países vizinhos dos Libéria e Burkina Faso, criou uma grande força militar guerrilheira conhecida como Forças Novas, e partindo de Burkina Faso, atacou simultaneamente três importantes cidades da Costa do Marfim, Boakê, Corogo e a capital Abidjan. As Forças Armadas da Costa do Marfim sob a liderança do governo do presidente Lohan Bagboa foram pegas de surpresa e por isso conseguiram defender apenas a capital do país. Mas com a tomada de Boakê e Corogo pelos rebeldes, automaticamente o país ficou completamente dividido com as forças rebeldes muçulmanas, controlando totalmente o norte, enquanto o governo dito cristão controlava o sul do país. Os sangrentos combates seguiram entre forças governistas e rebeldes, com a Rússia imediatamente apoiando com armas ao governo da Costa do Marfim. Já a França a princípio não apoiou nenhum lado, mas enviou 4.600 soldados, em maioria legionários, para tentar impedir a continuidade dos conflitos, criando uma força de pacificação posicionada entre as forças beligerantes. A este esforço francês se juntam 10 mil capacetes azuis de diversas nacionalidades e enviados pela ONU. Já em 2004, após dois anos de conflito, uma operação aérea governista atacou uma base francesa no limite entre a zona de exclusão e o norte guerrilheiro. Até hoje não se sabe ao certo se o ataque foi intencional, como alegam os franceses, ou se foi um erro dos pilotos, como alegou o governo da Costa do Marfim, que alegou que os pilotos deveriam ter atacado uma posição dos rebeldes próxima àquele local. Mas o fato é que após este ataque aéreo, as forças francesas revidaram e imediatamente destruíram ainda em solo a toda a força aérea da Costa do Marfim, que eram quatro caças de fabricação russa. O que foi o estopim para que os cidadãos marfinenses da capital irrompensem ataques indiscriminados a quaisquer pessoas que tivessem, tonalidade de pele e sotaque que indicassem serem estrangeiros, a incluir aí os brasileiros. Estes ataques a estrangeiros culminavam quase sempre em mortes e estupros, destruição de prédios e lojas pertencentes a pessoas oriundas de outros países e embaixadas sendo obrigadas a fechar. Os distúrbios civis foram generalizados. Foi quando o embaixador do Brasil solicitou ao presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, o envio de tropas das Forças Especiais para garantir o resgate de brasileiros que se refugiavam na embaixada ou que estavam escondidos em suas casas e desejavam fugir do país, devido aos violentos ataques xenofóbicos. Ao receber a missão de resgate, o comando do Exército Brasileiro determinou a partida imediata de operadores especiais da unidade mais bem adestrada e equipada do Exército Brasileiro, o DCT, Estacamento Contra-Terror, subunidade do 1º Batalhão de Forças Especiais. Em novembro de 2004, em menos de 24 horas após a emissão da ordem pelo presidente da república, 13 operadores especializados em missões de resgate e de contra-terrorismo já estavam atravessando o Oceano Atlântico em direção à costa do Marfim, embarcados em uma aeronave C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira. De acordo com o Deputado Federal Major Vitor Hugo, que participou desta missão e que na época era Tenente e Oficial de Inteligência do DCT, o planejamento da operação foi feito durante o voo, pois após a emissão da ordem, que dizia apenas, abre aspas, salvar guardar interesses brasileiros no exterior, fecha aspas. A partida do DCT teve que ser imediata para o que ficou conhecido como a Operação Tigre. Minutos antes do pouso na costa do Marfim, os operadores do DCT ainda não tinham a confirmação do real estado de segurança da pista, se seriam atacados ou não por forças rebeldes ou governistas. Por isso, ao baixar a rampa do Hércules, os Forças Especiais do Exército Brasileiro já estavam preparados para reagir a algum ataque, mas foi quando descobriram que cerca de 16 brasileiros já estavam reunidos na pista de pouso por uma ação bem coordenada da Embaixada do Brasil. Rapidamente, os Forças Especiais embarcaram e acomodaram seus compatriotas na aeronave que retornaria imediatamente ao Brasil. Este foi um momento de grande tensão, pois não se sabia por quantos minutos a aeronave da Força Aérea Brasileira ainda permaneceria em segurança naquele lugar. E também de muita emoção por parte dos brasileiros resgatados. Muitos agradecimentos e cumprimentos até perceberem que as Forças Especiais ficariam na costa do Marfim, então os brasileiros ali começaram a suplicar para que retornassem também, porque segundo eles, o país estava sem controle e não havia segurança para que permanecessem lá. Porém, em uma atitude até mesmo heróica do embaixador do Brasil, e ao contrário de muitos outros embaixadores de origem estrangeira, o brasileiro permaneceu no país para tentar ajudar a resgatar outros brasileiros que ainda não tinham conseguido chegar até a aeronave. Com isso, o DCT precisou permanecer no país para garantir a segurança da embaixada, do embaixador e para proteger a outros brasileiros que não tinham conseguido embarcar na primeira aeronave para serem evacuados em outro voo. As Forças Especiais do DCT então rapidamente estruturaram a segurança da embaixada e criaram uma rede de apoio logístico, de segurança e de informações capaz de garantir a evasão dos brasileiros que, por algum motivo, não tinham conseguido chegar até aquela primeira aeronave de resgate brasileira. As Forças Especiais tiveram um duríssimo trabalho montando toda esta rede em um país que sofria uma grave crise de desabastecimento e de segurança, e ainda assim, a Embaixada Brasileira foi uma das poucas do país que permaneceu em funcionamento e que não foi atacada devido ao perfeito trabalho de inteligência e de segurança preventiva e ostensiva realizado pelo DCT, que mantinha contato com o comando do exército no Brasil através de modernos equipamentos de comunicação via satélite. Quando soube que o Brasil poderia enviar outra aeronave com Forças Especiais para resgatar mais cidadãos brasileiros, o presidente da Argentina, Néstor Kirchner, solicitou ao presidente Lula que resgatasse também a cidadãos argentinos naquele país. Mas por algum motivo não revelado, nenhum argentino foi resgatado do país por Forças Especiais Brasileiras. Aos dois meses de missão, o comando do exército envia uma mensagem ordenando que eles não perguntassem mais quando retornariam. A mensagem dizia que eles poderiam ficar seis meses, um ano ou até mais, e quando fosse possível e oportuno, se faria o devido revezamento. E estes Forças Especiais permaneceram de fato sete meses fazendo a segurança da Embaixada e protegendo brasileiros que se refugiavam ali durante aquela sangrenta guerra civil. E em maio de 2019, quase 15 anos após cumprirem de maneira tão brilhante esta importante missão que salvou a vida de muitos brasileiros, finalmente eles foram reconhecidos, e por ordem do presidente da República, Jair Bolsonaro, eles foram condecorados com a medalha Ordem do Rio Branco. É isso aí, combatentes! Se você gostou do vídeo, deixe seu like e comenta aqui embaixo se você já conhecia esta incrível missão real, cumprida pelo destacamento de contra-terror do Exército Brasileiro. E junte-se a nós se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações, e não esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp e Telegram. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!